O que era bom, ficou melhor. A Jeep acaba de divulgar o seu novo Compass com motorização 1.3 Turbo que a gente tanto esperava. Para quem estava esperando e tem uma graninha guardada, o SUV já está com pré-venda aberta por R$ 162.990 na série especial 80 anos. O maior destaque, é claro, é o motor 1.3 Turbo Flex com 185 cavalos e 27.5 kg de torque, que trabalhará em conjunto com um câmbio automático de 6 velocidades. Ao que tudo indica, no entanto, sem a opção da tração 4x4. Mais eficiente ainda do que o 2.0 Flex atual, o propulsor foi testado por mais de 1 milhão de quilômetros e promete uma bela dupla com o motor 2.0 Turbo Diesel. Esse motor 1.3 Turbo será produzido na fábrica de Betim, em Minas, e também embarcará o modelo que está chegando agora, que já vimos flagras e tudo mais, o SUV do Fiat Argo. Ou seja, finalmente, abemos motores Turbo. Falando agora especificamente do Compass, ele ganhou alguns upgrades na grade dianteira, nas rodas, nos para-choques e também nos faróis, com tecnologia Full LED. Por dentro também tem mudança, além do acabamento premium e do novo volante, que lembra o da Land Rover, porque agora está escrito Jeep Compass e não só a logo. Vale destacar também a central multimídia de 10.1 polegadas, com conexão com Android Auto e Apple CarPlay. O Compass vai estrear também o Adventure Intelligence, que é uma plataforma de entretenimento e conectividade. O sistema possibilitará monitorar o veículo à distância, pelo celular, smartphone e Alexa, olha só que legal, abrir e trancar as portas, rastrear a localização e até compartilhar a internet com os ocupantes. O serviço de Wi-Fi, oferecido em parceria com a TIM, será gratuito apenas no primeiro mês e, após esse período, vai ser necessário contratar um pacote com a própria operadora. A Jeep também aproveitou o evento online para lançar as versões 80 anos, do Wrangler, que vai custar 385.990, da grande Cherokee, que vai custar 496.990 e do Renegade, que vai custar 123.490, flex e 164.590 na versão diesel. A marca divulgou também um novo modelo, parecido com o Compass, com sete lugares. Divulgou não, na verdade soltou um teaser bem misterioso. A gente ainda não sabe exatamente qual será o nome do modelo, mas rolam aí as bocas miúdas, que vai se chamar Commander, um baita nome. Ele vai ter identidade própria, um carro diferente do Jeep Compass, os sete lugares e também um visual bem mais robusto. Por enquanto, só nos resta esperar. Mas eu quero saber de você, o que você achou, estava esperando esse motor 1.3 Turbo? Acho que vai fazer diferença nas vendas, que não tem mais para concorrência, preferia a motorização 1.8? Gostou que chegou? Esse motor 1.3, conta para a gente aqui nos comentários, é claro. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o seu comentário e aquele like aqui no nosso vídeo, né? Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Fui!